O Copa do Brasil, final da Copa Campo Grande, final da Copa Campo Grande, final da Copa Campo Grande, não, o dele está no primeiro, põe aqui no primeiro o seu, não, põe na federação, aí ele liga lá e põe no segundo dele, é que ele está no segundo lá, você liga aí e põe no segundo agora. Final da Copa Campo Grande, Fabiano e Yuri De Pieri, tem que pegar para o Carlos, que vocês doidão, mandar o link para os caras, vai, também vou mandar, vai ter audiência, a câmera pode ficar aqui, mostra o Pito aí, tá, mostra o Pito aí, 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 Ah, entendi o Pito aí, e o Pito aí, o Pito aí, e 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 ele vai... Tem assim mesmo, tô de bom, objetivo alcançado, eu queria a vaga mesmo, ainda dei a chance de dar alguém para ele. Ele não fazia assim, não. Tu ia pra Priscian se fosse por quem não. Ganha a dividir, não? Não, não. Cara, se fosse por dividir, tinha que ser no mínimo 60 e 40. Duvindo ser, deveria. O campeão tem que ganhar mais, cara. Duvindo ser, dividir sim. Pode não. Ah, mas se puder, velho. Quem ganha, quem ganha é boa coisa. Cara, ganha na final, depois você vê o que vai fazer. Sempre assim, cara. Ninguém acha de amizade assim. Quem ganha, quem tem que ganhar, velho. Cara, eu vou falar pra você. Ainda mais você, Deus, que tem a vaga, foda-se. Alguém ganha, quem ganhar, tem que ganhar mais dinheiro, velho. Mas esse é o pensamento. Deixa eu ver, não tem que pensar, velho. Final da Copa Campo Grande, Pérez 18, Fabiano versus Yuri De Pieri. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Um, dois, um. Estão caindo, então, Aldir. Tinha dois. Um. 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 Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Perdeu o equilíbrio. Modric meteu pra frente. O que é que está? Modric, estou ali, pela esquerda. Oi? Procurando opções para o passe. Casemiro. Não, 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 não. Contra-ataque precioso, os caras jogaram pônei. Detou o passe, será que alguém chega? Marcelo. Agora é pro Proc. Não, 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 não. Não, 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 não. Primeira oportunidade de gol da partida foi deles, essa saber se vai ser assim até o final. Quando você vai jogar, featuring, mostrando, olha. Chegou e contou. Porque depois ele não situated Trav Since Book. Caracelo. O campeão ali. O campeão do campeão do time buscando abrir o placar. Futebol está muito por um pano. Tem um pouquinho pouca evolução. Abriu na ponta. Tentou achar espaço ali na ponta Eu vou ver Eu vou ver Tinha mais a pacante do zagueiro Como é que perde esse lance? Não, ele fica forte não, tá louco? Você vai precisar melhor mesmo Não, né, vamos Já estou sempre aqui Não Tá Pode pegar o zagueiro Pode pegar o zagueiro É, eu vou lhe morto mesmo Porra, velho Esse cara me dissipou, velho Meu Deus, velho A minha bola foi muito bonitinha Porra, cara me dissipou Ele é reino agora, velho Isso é bom Putz Surpreendeu o Pini O que é? O que é? O que é? O que é? Eu vou pegar o pincel Olha aí Olha aí Uma oportunidade Pode sair o cruzamento Juntinho Essa é a culpa é a culpa Mas outra Eu não sei Eu vou pincelar o meu pincel Não vou pincelar o meu pincel Béleza Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá no vento. Ai, vamos lá. Um churrasco amanhecido. Ai, pai, pai. Treguinha de hoje. Pô, vim embora. Pra um bar. Bebê caiu e levantar. Olha não, amigo. Tá cedo. Pô, vim. É, esse negócio tem que ter chance de vir assistir. Pô, vim ter uma flor tomada. Eu também acho, né? Não, nem pra não jogar, pô. Você joga sem graça, não é mole? É, mas aí vai pagar com o Brasil, pô. Você tem que batalhar com os outros. Mas e as copas que você fazia que dá valer bastante dinheiro? Aí o terceiro e a mangueria do outro. Ah, mas aí tem que ter gente pra valer bastante dinheiro, né? Com dez pessoas não tem como. Eu perdi pra ganhar dinheiro e dinheiro. Vim embora. Pô, vim. Pô, vim. Pô, vim. Pô, vim. Pô, vim. Pô, vim. Quem? Eu queria vaga, pô. Ah, vaga. No primeiro também. Que cinquenta, é louco? Você vai acabar assim. Você fica nessa noia sua aí. Eu não quero mesmo. Eu garanto é que eu tô fazendo. O que eu não fiz. Ah, tudo bem? Eu quero jogar a Copa do Brasil, pai. Pra quem que morreu com isso? É nada. Lá estão os melhores. Eu quero jogar com isso. É. É, 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 é. O que é isso? Olha isso. Essa aí foi a foto, prefiro nem colocar. Tô falando sério, cara! Aham, tá bom. Que vira moda é isso. Sinceramente, na moral mesmo, eu não perdi pra cá pior que eu, cara. E realmente, você não perdeu pra ninguém pior que você. Passaram de bater todos, né? Quem viu no passado é um museu, filho. Tá certo. Em 2015 eu joguei o Brasileiro também. Bati bastante com você. Em 2016... Não, em 2016 não. Em 2015 eu tava em gatinho. Em 2016 eu... Qual que eu joguei o Brasileiro? Não, eu joguei o Brasileiro em 2016. É, eu joguei o 17. Ou 15 quilômetros. Não chegou? Não. Era mais difícil, né? O 17 era o jogo de... Falou o tempo exato? Falou, né? Em breve. Geralmente daqui uns 15 ou 20 dias. Não adianta nem essa. Tchau. 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 E uma grande demonstração de tempo de bola, uma roubada que merece a pauta de todo o estágio. A mais atacante do que o zagueiro, como é que perde esse lance? Ah, ralho velho. Ah, muito bom. Disco, dentou a bola enfiada. Trazamento, rasteiro na área. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Agora o time tem que partir para cima mesmo, né? Perdido por um, por dois, por três, por mil. Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, meu. Casemiro. Tentou o passe, será que alguém chega? Agora ele já matou a bomba. Que funhete! Caralho, bicho! Por demora, hein? Desse jeito, não tinha como perder o gol. Porra! O estado em andamento. Porra! Entra, caralho! A hora, caralho! Vai se foder, mano! Caralho do céu! Jogo em andamento, Fabiano 2, Yuri de Fieri 1. Primeiro jogo da final. Caralho do céu! 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 Caralho, velho, vem trocando essa porra, não vai, porra. Vamos. Vamos. Cross, Marcelo, Isco, 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 por cima da marca, ganhou por cima, de cabeça, tocou, jogo empatado, 2x2, primeiro jogo. Fabiano de branco, Yuri De Pieri de cinza. Jogo empatado, perdendo um monte de chances, será que vale a pena ir para cima e abrir a defesa lá atrás? Vem o passe. Gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. Vamos, porra. Tem espaço para atacar. Subiu alto demais. Foi uma boa. Faltou um pouco para atacar. E mais uma vez ele aparece para finalizar com o perigo. Esse é o tipo do cara que mesmo quando não está legal, chama a marcação do adversário e abre espaço para os companheiros. Tô aqui, é aqui, pô. Tem isso não, velho. Acabou com a festa do ataque. Final do primeiro jogo, Fabiano 2, De Pieri 2. Segundo jogo agora, se persistiu o empate, terceiro jogo com o pênalti ligado. Faltou um pouco para o pênalti ligado. Tchau, tchau, tchau E começa a batida, a bola já está em jogo Portou para a pontinha da chuteira Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e portou antes É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado Mas segue o jogo, faz parte dele Ah, aqui não dá porra, não dá sim Ah, porra Dó um negócio aí meu pai Que golaço O cara sabia tudo o que estava acontecendo A bola, a bola, a namorada, foi o golaço É de doida Agora vai então Mas já tem nem 20 minutos de jogo e já está perdendo assim a partida Que fase É hora de pisar na bola e amar a casa Esse time dá gosto de ver jogar, Milton, que bacana Abriu na ponta O que? Que maravilha de jogada, espetacular o drible Já abre o monstro Ele tentou fazer tudo sozinho e acabou perdendo a bola Opa, que pré-plançamento Ele bem que tentou Mas a defesa chegou e desatou Aí O que é isso, cara? O cara que poderia sim, velho Ele sim, velho Ele tenta encontrar alguém para receber Não conseguiu fazer a bola passar por ali Tudo igual de novo Empate no agregado Agregado 3x3 Agregado 3x3 Agregado 3x3 Bom jogador é esse Está marcado, está cercado e consegue achar uma brecha para fazer o jogo Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado Empate para o relógio Meteu em direção à linha de fundo Veio Tem espaço para atacar Agora é com veio Isco Rodrigo Ronaldo Tentou o passe por cobertura Aí não Tem que jogar lá Vem o passe Isco Nossa Entrou Meu Deus A bola não entra Duas vezes na trave Nossa Falta o pênalti Falta o pênalti Põe por cobertura O contra-ataque pode ser muito bom Tem que caprichar Opa Apareceu um chutão Mas saiu o lançamento Tentou É Parecia que tudo estava perdido Mas surgiu alguém para salvar Náxio Fernandes Uma grande demonstração De uma bola Uma bombada que merece aplausos de todo o estádio Um contra-ataque precioso Os caras jogaram fora O principal jogou o carro Jogaram a bola ali na direção da área do adversário Modric Procurando opções para o passe Cross Marcelo Pode ser uma boa escapada por aqui Um som ali pertinho da bandeirinha Tinha mais atacante do que o janeiro Tanto certo Não há torcedor que possa reclamar Quando o time está compenetrado Com o cabe Com essa raça de posição para jogar futebol Um a um no placar Jogo equilibrado por aqui Começou a segunda etapa Olha o que porra 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 Não dá falta não, meu Foi para a disputa Mano a mano Mas não deu em nada Modric Ronaldo A medida de bola Tentou o passe Será que alguém chefe Chutou Maravilhoso Goleiro Essa bola aí foi foda Procurando opções para o passe Isco Bola enfiada entre a marcação O que eu não bati O que eu não bati? Lançar um ataque Para tentar ao menos um golzinho Quase sempre Em 55,4% das vezes Você está certo Ele tenta encontrar alguém Para receber Casemiro Acorde com o Ronaldo De categoria no passe Ronaldo Segundo jogo do confronto 3x3 Fabiano de branco E Uri Depieri de cinza Estamos no segundo jogo Persistiu o empate Terceiro jogo De 5 minutos O que você já sabe Parece que esse time Não está querendo aprender Não, olha aí Procurando opções para o passe Vem o passe Que dito, senhor Nossa, porra Que dito, senhor Que dito, senhor Que dito, senhor Caramba Não pode perder não, cara Caramba 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 Fabiano Real Madrid Branco 3 Yuri Depieri Real Madrid Cinza 3 Valendo o título da Copa Campo Grande Valendo pontuação para o ranking da Federação Sul Mato Grossense Que através do ranking teremos vaga para o Campeonato Brasileiro Nessa mesma competição tivemos uma vaga da Copa do Brasil Online A disputa terceira e quarta, o Kleber conquistou a vaga Pois Fabiano e Yuri Depieri já tem a vaga na Copa do Brasil A vaga ficou para a Kleber, na Copa do Brasil Online Foi do jeito que deu, mas resolveu Jogo empatado, perdendo um monte de chances Será que vale a pena ir com tudo para cima? Vai, precisa fazer praça Vai, vem Chegou junto, conseguiu o gol Para a bola Ele está acabando e eles perderam uma grande chance É que não tem Tentou o companheiro pelo alto Quer fazer o gol para ganhar a partida Está terminando, ele está acabando Conseguiu afastar o perigo Não gosto de falar que é a última oportunidade Mas eu acho que foi mesmo a última chance Jogo empatado, perdendo um monte de chances Será que vale a pena ir com tudo para cima e abrir a defenda lá atrás? Primeiro jogo foi 2x2 Agora está 1x1 Que caputo! Nossa, finalzinho de partida 3x3 no agregado Nossa, tudo indica que vai ter o terceiro jogo O tempo acabou O juiz vai acabar o jogo Terceiro jogo com 5 minutos Pênalti ligado O juiz quer jogo, hein? Deu 2 minutos e deixou o jogo seguir Último ataque É encerrado o primeiro jogo 2x2 Segundo jogo 1x1 Agora vamos para o terceiro jogo Agora vamos para o terceiro jogo de 5 minutos Com o pênalti ligado Quem ganhar agora é o campeão da Copa Campo Grande Com o comentarista Mauro Betinho Dá para dizer que empate foi a boa notícia A péssima notícia Não, só pênalti direto 5 minutos, pênalti ligado Põe o pericela 6 minutos, pênalti ligado 7 minutos, pênalti ligado 6 minutos, pênalti ligado 8 minutos, pênalti ligado 2x3 no agregado Vamos lá. 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 De Pierre abriu 1 a 0. Vamos lá. 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 Procurando opções para o passe Olha aí, é uma grande chance pelas pontas Aproveita o cruzamento Aqui é o local ideal para o cruzamento Está em condição de marcar Tem aí uma bela chance para o cruzamento Campeonato encerrado De Pierre campeão da Copa do Brasil Copa Campo Grande No terceiro jogo 5x4 no agregado De Pierre campeão É isso aí pessoal, grande abraço Obrigado aí pela audiência Transmissão encerrando por aqui Final da primeira Copa Campo Grande PES 18, De Pierre campeão Fabiano em segundo lugar Clever terceiro Dalton em quarto Grande abraço E até a próxima Valeu